Essa lição a gente aprende no ensino fundamental. A fotossíntese é um processo realizado pelas plantas, que retiram gás carbônico do ar e transformam em oxigênio, fundamental para a sobrevivência de todas as formas de vida. Só que essa aula parece não existir mais. Tamanha é a contradição do que se vê hoje nas cidades, que crescem em concreto e perdem em verde. As árvores, como as algas, elas são responsáveis pela fotossíntese que exatamente traz oxigênio para a gente. E isso a gente vê que tem diminuído muito a quantidade de árvores nos meios urbanos. São Luís segue essa tendência e sentimos isso na pele. Ilhas de calor, ventos e climas irregulares. O que está acontecendo é muito grave e pode piorar se nada mudar agora. Mas o cálculo é simples. Quanto menos árvores plantadas e mais asfalto na cidade, significa dizer que as temperaturas serão cada vez mais elevadas. E olha que essa é só uma das consequências. Esta pesquisadora da Universidade Estadual do Maranhão explica que São Luís precisaria de pelo menos 250 árvores por hectare para ser considerada uma cidade ideal do ponto de vista ambiental. A arborização urbana precisa ser vista sobre dois aspectos. O primeiro aspecto é que todo conjunto arbóreo de um lugar, principalmente urbano, ele é parte dessa arborização urbana. E o segundo aspecto é a arborização urbana do sistema viário, que é um procedimento realizado pelo poder público. E impedir que esse quadro fique pior é uma tarefa de todos. Eu queria que as pessoas olhando essas plantas cada vez mais verdinhas vão se conscientizando. E as crianças, as crianças hoje educam muito. A escola está aí para isso mesmo.